Depois de mudar a vida das pessoas em todos os continentes, o coronavírus avança fora de controle em países como os Estados Unidos, a Rússia e, infelizmente, o Brasil. E junto com a ansiedade de quem quer ver o fim do pesadelo que assola toda a humanidade, vem a pergunta, como será o novo normal depois da pandemia? Em busca de uma possível resposta, fomos até um lugar onde a Covid-19 é quase coisa do passado, vista pelo retrovisor. É verão na Noruega, julho de 2020. Aqui, a pandemia foi controlada e os números comprovam isso. 8.896 casos registrados, com 251 vítimas fatais. As ruas estão cheias de gente, mas nenhum turista. Isolado desde 12 de março, só agora o país se prepara para reabrir as fronteiras. Eu acho que agora as pessoas já estão realmente vivendo como se tudo estivesse normal. Você anda no transporte, até tem cartazes falando para não ter muita gente, de ter o limite de passageiros. E volta e meia eu entro em ônibus, principalmente, que estão com certeza com mais do que esse número que é aconselhado. Mas volta e meia, assim, eu tenho um rompante de lembrar que a gente ainda está vivendo esse período, porque tem pessoas que estão mais receosas. Então, elas falam, tipo, ah, você pode não chegar tão perto? A Noruega tem um sistema público de saúde e o coronavírus chegou aqui quase ao mesmo tempo que no Brasil. Mas as coincidências param por aí. A população é de 6 milhões de habitantes, primeiro lugar do mundo no índice de desenvolvimento humano. O país é menor em tamanho e muito mais rico que o nosso. Não existe economia informal e a diferença entre o maior e o menor salário é de apenas 5 para 1. Os avisos e cuidados contra o vírus ainda estão por toda parte. No transporte público, a capacidade é limitada e a distância entre os passageiros bem demarcada. Alguns cinemas e teatros ainda mostram cartazes lembrando a programação interrompida pelo corona. Alguns lugares não aceitam o dinheiro vivo, mas lojas, shoppings e praias lotadas mostram um certo relaxamento. Será esse o novo normal? Acho que não estamos lá. Ainda estamos numa pandemia. As pessoas estão começando a esquecer e relaxar com os cuidados necessários. Estão ficando cansadas das restrições e nós vemos os resultados disso agora, no verão. As pessoas estão esquecendo de manter o distanciamento, estão ansiosas para voltar ao normal. Ainda é preciso ver o que vai acontecer. Acho que ainda vamos conviver com esse vírus por um longo tempo, mas acho que no momento temos o vírus sob controle. O impacto na vida da população não foi tão grande, mas tudo isso pode mudar se tivermos uma segunda onda.